Gilmar Mendes suspende ação penal contra o empresário Jacoba Arata Filho. Neste caso, o chamado rei dos ônibus tentava embarcar para Portugal com valores em moeda estrangeira acima do permitido por lei. Ele não pode fazer isso porque ele tem uma vinculação, ele devia se julgar suspeito. E por que suspeito? Vamos lembrar, Vitor Obron, qual a razão? Razão que ele foi padrinho de casamento da filha do senhor Barata, que é o rei dos ônibus lá no Rio de Janeiro. Suspeição, tem uma coisa tão básica no direito, vem lá da Roma Antiga, pode puxar o fio da história. É que o Gilmar Mendes, esposa de grandes especialistas, não sabe nada, absolutamente nada. Então, ele não pode, chama-se suspeição, o senhor está suspeito no caso, por que? O senhor foi no casamento, o senhor era padrinho, ele disse que não conhecia. Então é assim, o cara passou na rua, ô Gigi, deve ser Gil, o Gigi é o apelido dele, sabe? Entra aqui, então. Ele entrou na igreja e participou lá do casamento. Então é uma palhaçada, isso não pode, não pode.